Quando a gente era pequena, tinha mais ou menos uns dois aninhos, nós aprendemos a falar, foi ouvindo outras pessoas falando e fazendo tentativas, hipóteses. Não foi assim? Então, para escrever crônica, é o mesmo processo. A gente tem que ler e depois tentar escrever também. Nós nos apropriamos de qualquer construção linguística, é seguindo um processo bem parecido com o processo de quando a gente aprendeu a andar de bicicleta. Isso mesmo! Você se lembra de quando você estava tentando aprender a andar de bicicleta? Quantos tombos, não é? Ralou o joelho, machucou bastante, será? Comigo foi assim, foi um esfolado aqui, um tombo ali. E nem por isso eu desisti de aprender, não. Você desistiu? Então, cair nos ajuda a achar um jeito de se equilibrar depois, a perceber onde que era necessário ajustes, né? Mais atenção para a gente acertar. Cair fez parte do processo para a gente aprender a se equilibrar. E assim é escrever, da mesma forma. Isso é sério. Tem que tentar. Deixar fluir as primeiras crônicas. Temos atrás um grande crítico literário, o Antônio Cândido. Antônio Cândido, ele se referiu aos escritores de crônica como sendo cães farejadores do cotidiano. E é isso. Eu estou aqui no vídeo te convidando para ser um farejador, um cão farejador. E para farejar as coisas miúdas da vida. Ou seja, colocar a sua consciência nos seus sentidos. Isso mesmo. A audição. Para que você escute os barulhos ao seu redor, escute os silêncios ao seu redor, com bastante consciência. Ao meu redor, que tem alguma galinha do vizinho aqui cantando. Para que você perceba o seu paladar, fique com a atenção concentrada nos sabores. O olfato. Para que você perceba com consciência o aroma das coisas que estão ao seu redor. Na visão, que você olhe tudo à sua volta como se fosse um olhar de estrangeiro. Lembra que eu falei do olhar de estrangeiro no outro vídeo? Então, como se você não tivesse nunca visto aquilo que está na sua frente. Que você perceba o tato. Sinta consciência do toque que você estabelece com cada coisa. Que você perceba o que é natural, o que é artificial à sua volta. que você realmente seja um cão farejador de todas as miudezas que revelam, na verdade, algo grande da vida. Porque no miúdo, tem alguma mensagem do grande aí? Eu convido, então, você para sentir. Olha a palavra. Sentir. algo que a maioria das pessoas está deixando de lado. Deixando o passado despercebido. E que você sinta a importância dos momentos. Como se você conseguisse fazer um flagrante de um determinado episódio na sua vida, tá? E... como se você capturasse mesmo um fato e conseguisse agarrar aquele fato com as palavras. E tem jeito? Tem! Claro que tem! você leu as crônicas que eu indiquei no vídeo anterior? Quando a gente lê aquelas crônicas lá, a gente vai lendo e vai pensando que o autor ele escreveu foi como se fosse para fotografar o momento. Fotografar com palavras, né? E a gente sente que ele conseguiu agarrar, sim, com as palavras algo bem miúdo e mostrou, conseguiu mostrar também uma grandeza naquela simplicidade que ele agarrou. Se você não percebeu isso, eu vou deixar aqui embaixo mais algumas sugestões de crônicas para você ler e tentar observar essa especificidade da crônica. Tenho certeza que você vai conseguir. a cada vez que você escrever, observe os detalhes que eu vou listar ao longo desta série de vídeos, tá bom? E... Bem, observando, né, as coisas miúdas do seu cotidiano, o que que exatamente você precisa escrever para que você chegue na crônica, na produção de uma crônica? Pense em alguma situação engraçada que tenha acontecido na sua vida ou uma cena inusitada que você presenciou, por exemplo, um fato curto, bem curioso, ele merece ser contado. Então, para escrever crônica, você precisa narrar algo que acontece no dia a dia e que ninguém dá a mínima importância, mas, de repente, você vai tomar consciência do quanto que aquele fato pode ser valorizado. Você pode recorrer à sua faculdade de recordar e buscar na memória algum episódio de um passado recente que merece ser mostrado. Pode. Um fato simples e por ser tão simples passa a ser valioso. Passa a ter um valor especial. E esse valor, ele precisa ser agarrado por suas palavras para ele ser mostrado para os leitores de forma suave. Os alunos costumam perguntar assim, pode inventar um fato? Sim, a crônica pode ser uma ficção, mas preste bastante atenção. não pode imaginar coisas mirabolantes não, viu? Senão, você vai escrever outra coisa qualquer menos uma crônica. Eu, particularmente, eu sou muito apaixonada pelas crônicas porque eu não preciso imaginar, eu posso me pautar na própria realidade. É isso que me encanta na crônica, escrever da realidade sobre a realidade para viver melhor essa realidade. Então, não sei se precisa ficar inventando. Tem hora que pode, mas não precisa. Escrever crônica é muito simples e é também muito sofisticado. Não precisa complicar, não. Para ser sofisticado, não precisa complicação, tá? Para ficar ainda mais fácil, eu vou gravar um outro vídeo falando da diferença entre crônica e conto. Para que você não corra o risco de começar a escrever pensando que está fazendo uma crônica e quando você acabar o texto vai perceber que foi um conto. Tá bom? Então, até lá. Enquanto eu gravo aqui o próximo vídeo, você experimenta alguns ensaios, vai escrevendo do mesmo jeito que aprendeu a andar de bicicleta, viu? Então, até o próximo vídeo. Beijinho! Oi, tudo bem? No vídeo anterior, eu falei sobre como uma crônica ela pode ser facilmente escrita, assim como se as palavras brotassem de dentro da gente como um égua brota da fonte e pra isso basta um flagrante do dia a dia. Você já conseguiu flagrar algum episódio do cotidiano que merece ser contado aí? Se você estiver atento a tudo à sua volta e de repente perceber algo acontecendo que merece ser escrito um a crônica tá aí nascendo. A todo momento a gente percebe um flagrante de detalhes do cotidiano. Basta olhar, usar os cinco sentidos. Lembra que eu falei no último vídeo sobre isso? Sobre usar os cinco sentidos? E um flagrante é tudo que a gente precisa pra crônica nascer sensacional porque você estar presente no momento com consciência observando os detalhes daquele momento bem ao vivo ali bem pertinho e vai poder registrar tudo com muita sensibilidade por estar presente na situação e uma coisa muito importante pra que a gente comece a escrever e não acabe fazendo um conto né pra que a gente tenha certeza de que a gente está escrevendo é uma crônica é nós escolhermos um fato curto pra ser narrado a gente precisa escolher um fato que vai ocorrer num curto espaço de tempo porque note bem precisamos narrar apenas um episódio apenas um momento se a gente resolver contar um fato ou um acontecimento que dura dias ou que dura semanas pra se desenrolar nós vamos pular pro gênero conto e a gente não quer isso né afinal de contas olha o limite entre a crônica e entre o conto começa exatamente aí no tempo cronológico do fato que vai ser narrado muita gente confunde conto com crônica são gêneros muito próximos que tem em comum muitas marcas literárias e isso realmente às vezes é difícil de perceber a diferença entre um conto e uma crônica mas quando a gente observa o tempo cronológico daquele fato que foi narrado a gente já começa a diferenciar os dois gêneros então o escritor precisa ter muito claro isso antes de escrever o fato que eu vou narrar precisa ser bem curto tá e se a gente narrar um acontecimento longo a gente vai começar a escrever um conto se a gente narrar o episódio curtinho vamos caminhar para crônica e note bem você vai narrar você vai contar e não vai contar por necessidade como num texto jornalístico uma notícia de jornal por exemplo então você não precisa de dar aquele tanto de dados local data né é uma narração mais literária e por prazer literário então você vai contar é algum aspecto do cotidiano para mostrar para o leitor como que aquilo que você quer mostrar é cheio de significado ao escrever a crônica você vai tornar o cotidiano significativo através das palavras que lindo hein precisa até repetir ao escrever a crônica você vai tornar o seu cotidiano significativo através das palavras bonito demais então esse aspecto também da crônica que é tão importante né que é fazer uso da narração claro que você pode apresentar elementos da narração porque é óbvio que você vai apresentar a crônica se encontra entre os gêneros literários que utilizam a narração as narrativas elas acontecem geralmente na primeira pessoa eu nós ou na terceira pessoa ele eles e na narração quando a gente vai né contar o fato a gente vai trazer os elementos da narrativa claro podemos trazer o tempo o lugar podemos também descrever os personagens podemos trazer um elemento surpresa um conflito podemos fazer um desfecho mas a gente não precisa trazer todos os elementos da narrativa né a crônica ela é livre ela é sutil ela é leve então nós não vamos tornar o texto denso combinado pode aparecer estes elementos e a gente tem que também ter um cuidado muito grande para que as descrições não sejam demoradas isso quer dizer que a gente precisa escolher muito bem as palavras que a gente vai usar não fazer uma descrição demorar a gente não vai fazer a descrição demorada isso não quer podemos fazer uma descrição rápida porém rica sabendo escolher bem a palavra que vamos usar como se a gente fosse mesmo um garimpeiro procurando ouro né então o cronista é aquele que procura melhor palavra um adjetivo um advérbio as expressões elas precisam ser bem escolhidas bem colocadas e aqui o dicionário vai nos ajudar muito viu eu não me canso de repetir o dicionário é o melhor amigo do escritor concorda comigo escrever crônica é simples é também sofisticado a gente não precisa complicar porque é sofisticado lembram do Leonardo Bavice nos dizendo a simplicidade é a extrema sofisticação pra você escrever melhor ainda no próximo vídeo eu vou falar pra você sobre o tom que você precisa assumir na sua crônica né sobre como você vai usar sua linguagem mais formal mais coloquial como que vai ser e pra você não correr o risco de começar a escrever pensando que está fazendo uma crônica e cair em outro gênero literário tá bom enquanto eu vou gravando o vídeo vai aí escrevendo várias crônicas quem sabe no final né dos nossos encontros aqui você já tá com seu livro é pronto tá bom então até o próximo vídeo beijinhos tchau 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 tchau